Olá meus amigos aqui do canal Edson Trabach, vamos fazer mais um vídeo a respeito dos modelos da DOSAT sobre a série a série de vídeos que eu estou fazendo para a solução de cada receptor lembrando você que essa solução é servidor privado, é CS neles, sem medo, beleza? então, esse modelo, esse vídeo, vamos falar do DOSAT Troy Generator você vai utilizar a atualização dele a 200 ou a 185, gente pode utilizar DOSAT Troy Generator ou você utiliza 200 ou a 185 vou deixar o primeiro comentário fixado, o primeiro comentário fixado não o primeiro comentário fixado vai ficar o link do Telegram e do canal do Telegram só você entrar lá no grupo e no canal do Telegram você vai acessar todas essas atualizações que são boas para servidor privado, beleza? então, o Troy Generator A1.85 também é uma ótima atualização lembrando a você que o seu receptor não possa estar atualizado com a última versão se estiver atualizado com a última versão, infelizmente, você terá que retroceder a atualização não é via RS-232, não é via pendrive, nada disso via regravação de EEPROM você terá que comprar um gravador de EEPROM e fazer a gravação aqui pelo computador então, evite isso aí não atualize o seu receptor para a última versão beleza? então, meus amigos TS delay desligado renomear a estratégia, renomear a longitude e configurar o servidor privado nesses modelos da DOSAT alguns modelos são menu, configuração, protocolo, e você entra e configura outros modelos são menu CAS, C-A-S, e você entra lá e configura o seu ZWA estamos entendidos? estamos esclarecidos? tem alguma dúvida, gente? chama a gente no WhatsApp chama a gente nos comentários que eu pego o seu comentário, pego a sua dúvida e faço aqui para você um vídeo explicando para você detalhado então, o que eu quero é que você saia do canal de Trabac e vá ficando fera em tudo que possível que eu venho trazendo para vocês ah, quer atualizar? aqui você vai encontrar de tudo em todas essas atualizações vou deixar lá no meu canal do Telegram e no grupo do Telegram vou ficando por aqui aquele grande abraço muito obrigado e show!